Viagem que eu não posso rejeitar Viagem longa, é muito longa Mas é Jesus que nos manda viajar Glória a Deus Eu cumprimento a igreja a par do Senhor Jesus Eu fiz um pedido ao Senhor Jesus Que Deus, meu filho tinha uma falta de ar no dormir Que ele tossia, ele se engasgava, ele roncava E eu ficava preocupada, a minha neta era a mesma coisa também Eu quase não dormia quando eu estava na casa dele Quando eu estava na casa da minha filha também quase não dormia A menina tinha uma falta de ar tão grande quando ia dormir Que não deixava eu sossegar porque eu dormia no quarto junto com a menina E eu ficava nervosa, preocupada Então eu fiz um pedido ao Senhor Jesus Que ele desse aquele fogo de vida normal Minha neta, oh Pai Celestial, glória a Deus Aleluia a Jesus Oh Pai, como eu me preocupava Com minha neta, com meu filho Meu filho era a mesma coisa Eu dormi na casa dele também Ele roncava, tossia, engasgava Eu faltava o ar para tomar E eu preocupada com ele também Então eu fiz o voto do Senhor Que se o Senhor curasse meu filho Curasse minha neta Eu vinha dar o testemunho um dia E a hora que ele permitisse Ou aqui ou na igreja onde eu estivesse Ou lá em Teresope, na igreja Deus é amor de Teresope Que eu também fazia parte de lá Quando eu estava na casa da minha filha em Teresope Eu ia muito na igreja Deus é amor ali Perto da estação Dos ônibus Da estação da rodoviária Dos ônibus Ela era ali antigamente Agora já mudou Está lá perto dos correios Outro dia eu fui lá Levei uma oferta para a igreja também De Teresope Que é uma igreja que eu amo também Aquela igreja Teresope Recebi a bênção Que meu filho hoje dorme normalmente A minha neta está curada Também dorme normalmente Não tem mais falta de ar Nem de dia e nem de noite Normalmente o ar de meu filho e da minha neta Assim eu peço e lhe agradeço Em nome do Senhor Jesus Agradeço meu Jesus por tudo Em nome de Jesus Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Que maravilha, né? A oportunidade foi hoje Que Deus a concedeu, né? De contar a bênção Com ela Tanto tempo Que eu queria contar Jesus é muito maravilhoso Muito bom Glória a Deus Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé A igreja Fazer uma oração Para passar para a irmã Lília Vamos orar pelos nossos netos Pelas nossas netas Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Levanta suas mãos Cansadas Aleluia Glória a Deus E vamos pedir a Deus Quem tem neto Quem tem neta Todo mundo tem, né? Glória a Deus Vamos orar Glória a Jesus Começa da glória Glória, glória, glória Glória a Deus Glória, glória, glória Glória, glória a Deus Somos gratos, ó Deus querido Pelo que teu Espírito tem feito Ó Deus Na vida, Senhor Davaço de Comandarabia Santo Olha aí Jesus só tem feito, ó Deus Na vida, Senhor Desta senhora Nos filhos, nos netos Senhor da glória Opera, Senhor da glória Na vida, Senhor De netos e netas, Senhor De irmãos e irmãs Que aqui se encontram Pedindo O teu socorro divino Socorre o Braz Socorre o Davi Socorre o Maite Socorre o Hendrick Ó Deus Em nome de Jesus Amém Receba a serba de Deus Com palmas pra Jesus Igreja Amém Glória a Deus Aleluia Cumprimento o povo de Deus Presente com a paz do Senhor Amém Pode bater palmas pra Jesus Igreja Quem está feliz hoje Diga glória a Deus Quem está feliz Diga aleluia Pode bater palmas pro Senhor Aleluia Vamos louvar ao Senhor Vamos clamar a Ele Nesta tarde Que eu tenho certeza Que Ele vai Responder o nosso clamor Levante sua mão pro céu E louve assim, ó Reunimos-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Reunimos-nos aqui Glorificar o Rei Jesus Senhor Reunimos-nos aqui Reunimos-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Senhor Adorai ao Rei Jesus Senhor De nós mesmo De nós mesmo nos esquecer E só pensar em Cristo Rei Jesus De nós mesmo nos esquecer Reunimos-nos aqui Reunimos-nos aqui Reunimos-nos aqui Reunimos-nos aqui Reunimos-nos aqui Reunimos-nos aqui Todos começam a dizer Glória, 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 glória Deus Senhor, meu Deus e meu Pai Deus querido, Deus amado Neste momento A qual Nós nos colocamos agora Senhor Diante da Tua presença Pai, na Tua face Senhor Muito obrigado Meu Deus Aleluia Por esta tarde Meu Pai Por estar aqui Meu Deus Te louvando Adorando o Teu santo nome Senhor Muito obrigado Meu Deus querido Pela vida de cada pessoa Que saiu da Tua casa Do Teu lar Para estar aqui conosco Meu Pai Para, meu Deus Ouvir a Tua palavra Nesta tarde Pai, aleluia Eu Te agradeço agora Pela vida das irmãs Aqui que estão comigo No altar Pela vida do povo Meu Deus Que está em casa Nos acompanhando O Senhor Através das redes sociais Youtube Facebook Meu Pai Que o Senhor Venha derramar A Tua bênção Meu Deus A Tua vitória Em nome do Senhor Jesus Ó Pai Se tiver algum tipo De impedimento Algum tipo De barreira Meu Pai Aleluia Que queira impedir Meu Pai Nós de receber A nossa bênção Hoje A nossa vitória Meu Pai Aquilo que nós Vinhamos buscar Que o Senhor Que o Senhor Possa repreender Agora Pelo poder Que há no Teu nome Pai Eu Te peço Agora Senhor Trabalha Neste lugar Confirma Senhor A Tua grande A Tua grande bênção Agora A Tua grande vitória Agora Meu Pai Dá livramento Da cura Dá o milagre Senhor A restauração Pai Confirma Agora Meu Deus Querido Aleluia O sangue De Jesus Tem poder Agora Para queimar Para repreender Agora Para desfazer Os levante Para desfazer As ciladas Para desfazer Os laços Agora Em nome do Senhor Meu Pai Eu Te peço Agora Meu Deus Vai Senhor Aleluia Nos presídios Nas penitenciárias Vai Meu Pai Nos hospitais Agora Onde tem pessoas Internadas Onde tem pessoas Entubadas Meu Pai Aleluia Onde tem pessoas Meu Pai Que precisa De um milagre De uma cura Senhor Assim como Meu Deus Querido A vida daquela Criança Meu Pai Maria Que está internada Entubada Toca agora Na vida daquela Criança Senhor Opera Meu Pai O Teu milagre Sobre a vida Daquela criança Meu Pai Cura agora Senhor Liberta agora Restaura Todo impedimento Cai por terra Agora Toda barreira Caia por terra Agora Sai demônio Agora desta vida Sai desta casa Sai deste lar Agora Sai desta família Impedimento Obra contrária Agora Este inimigo Que tem tentado Aleluia Contra esta casa Contra esta casa Contra este lar Agora Contra esta família O sangue De Jesus Tem poder Agora Para repreender Para destruir Agora Pai Repreende Agora Meu Deus Aleluia Coloca por terra Meu Pai As obras Meu Deus De Satanás Meu Pai Tudo aquilo Que o inimigo Tem tentado Meu Deus Tudo aquilo Que o inimigo Tem Meu Pai Feito Contra esta vida Nós te repreendemos Agora Saia Sai daí Agora Sai impedimento Sai agora Desta vida Sai deste lar Sai do meio Desta família Agora Saia Pai Esta pessoa Que está com opressão Com depressão Querendo tirar A própria vida Esta pessoa Meu Pai Que está Meu Deus Aleluia Ah meu Pai Com pensamentos negativos Sai daí Agora Pensamento De suicida Pensamento Contrário Agora Saia Saia Em nome Do Senhor Agora Pai Toca Senhor Do alto Da cabeça Até a planta Dos pés Oh Pai Ah Senhor Visita Minhas filhas Agora Iohara Iohane Visita Meu esposo Senhor A minha parentela De perto Senhor De longe Visita Agora Visita Senhor Aleluia Esta mãe Que está chorando Pelo filho Este pai Que está chorando Meu pai Esta mãe Que está em desespero Agora Neste morro Nesta comunidade Ah meu pai Aleluia Esta pessoa Que está Meu Deus Passando por um processo Por uma causa Na justiça Entra agora Pai Com a tua providência Nesta causa Há quanto tempo Há quantos anos Oh Pai Há quantos meses Meu Deus Essa pessoa espera Por esta causa Meu pai Aleluia Oh glória Repreende Agora Pai Aleluia Esta pessoa Que está Com a carteira De trabalho Na mão Agora Orando Senhor Com o currículo Meu Deus Porque ela Acredita Ela confia No Senhor Que a porta Será aberta A porta Vai ser aberta Para esta vida A porta Vai ser aberta Para esta casa Aleluia A porta Vai ser aberta Para este lar Agora Para esta família Agora Abre meu Deus Esta porta Senhor Descape Esta pessoa Está passando Necessidade Dentro de casa Esta pessoa Está passando Por momentos difíceis Sai agora Sai agora Devorador Sai agora Migrador Sai Sai agora Sai 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 agora Deste lar Deste auxílio Deste benefício Agora Sai 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 Agora Sai Em nome de Jesus Agora Queima ele Jesus O demônio Meu Pai Do devorador Que está Meu Deus Tocando neste salário Deste benefício Meu Deus Repreende Agora Pai Ajuda Esta pessoa Da força Aquele que está Se sentindo cansado Fraco Oprimido De cabisbaixo Senhor Aquele que está Sentindo Meu Deus Aleluia Tontura É gripe É febre Senhor Ah meu Pai Repreende Agora Coloca por terra Agora Em nome de Jesus Queima Senhor Agora Queima Meu Pai Agora Meu Deus A Covid A dengue A gripe Queima Agora Senhor Repreende Agora Visita Senhor As escolas Visita Senhor Ah meu Pai Os professores Coordenadores Diretores Visita Agora As criancinhas Os adolescentes Meu Pai Tem misericórdia Meu Deus Tu fosse Criancinha Também Pai Quantas Que estão Sofrendo Chorando Gemendo Trabalhe Agora Meu Deus Faça Tua obra Faz a obra Senhor Peleja Meu Deus Agora Peleja Meu Pai Agora Seja a força Do cansado Seja a força Do abatido Meu Pai Aquele que está Dizendo Deus Eu não vou Aguentar Aqueles que Estão Falando Deus Eu não Suporto Mais Aleluia Aqueles que Estão Dizendo Deus É demais Pra mim Aqueles que Estão Desesperados Senhor Aleluia Lágrima Está descendo Sobre a face Meu Pai É tanto Choro É tanto Desespero Meu Deus Tem misericórdia Tem misericórdia Misericórdia Meu Deus Misericórdia Meu Pai Misericórdia Jesus Misericórdia Senhor Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh Deus Meu Tu és Fiel Pai Tu és Fiel Senhor Abenço Aqueles que Ajudam Fundação Reviver Pai Aqueles que Ajudam Com Carnê Com Voto Com Cofrinho Aqueles Que Têm Ajudado Com Alegria Com Amor Senhor Esta Obra Assistencial Da Igreja Deus Amor Oh Meu Pai Aleluia Que o Senhor Honra Ele Que o Senhor Honra Ela Que o Senhor Pai Faça o Melhor Para esta Vida Meu Deus É o Que nós Te pedimos Agora Te Agradecemos Senhor Em nome Do Pai Te Agradecemos Senhor Em nome Do Filho Em nome Do Espírito Santo De Deus Aleluia Pode Bater Palma Bem Alegre Para Jesus Bate Palma E Manda Glória Para O Senhor Nesta Tarde Porque Ele Está Aqui Aleluia Deus Pode Bater Mais Palma Para Ele Igreja Ele Está Aqui Aleluia Glória Deus Eu Sinto Ele Neste Lugar O Senhor Está Curando Aqui Neste Lugar Já O Senhor Já Está Descendo Com Renovação Sobre Vidas Aqui Neste Lugar Aleluia Glória Deus Pode Se Assentar Vamos Louvando Ao Senhor Bem Alegre Fé Mais Fé Amor Mais Amor Quem Não Tem Pois Sem Fé E Sem Amor Não Pode Agradar Ao Senhor Fé Mais Fé Quem Não Tem Peça Ao Salvador Pois Sem Fé Não Pode Agradar Ao Senhor Bate Palmas 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 Para Jesus Bate Palmas 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 Ele É A Nossa Luz Bate Palmas 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 Bate Palmas Sem Cessar Jesus Cristo Está Coração Ele Quer Entrar Jesus Cristo Está Batendo No Coração Ele Quer Entrar Oh Com Cego Andei E Perdido Vaguei Longe Longe Do Meu Salvador Mas Do Céu Ele Desceu Pra Salvar O Tão Pobre Pecador Foi Na Cruz Foi Na Cruz Meus Pecados Castigado Em Jesus Foi Ali Pela Fé Me Me Alegre Em Sua Luz Eu Ouvia Falar Que Do Céu Trouxe O Nosso Jesus Mas Eu Surdo Me Fiz Converter Me Não Quis Oh Glória Foi Na Cruz Foi Na Cruz Meus Pecados Castigado Em Jesus Foi Ali Pela Fé E Agora Me Alegre Em Sua Luz Conditoso Então Este Meu Coração Conhecendo O Exceto Amor Que Levou Meu Jesus Pra Salvar O Tão Pobre Pecador Foi Na Cruz Foi Na Cruz Meus Pecados Castigado Em Jesus Foi Ali Pela Fé E Agora Me Alegre Em Sua Luz Eu Eu Ouvi A Falar Desta Graça Sem Paz Que Do Céu Trouxe O Nosso Jesus Mas Eu Surdo Me Fiz O Senhor Que Por Me Morreu Na Cruz Foi Na Cruz Foi Na Cruz Meu Me Pecados Castigado Em Jesus Foi Ali Pela Fé Me Alegre em Sua Luz Glória Deus Aleluia Pode Bater Palma E Adorar A Deus Ele Está Aqui Nesta Tarde Amém O Senhor Está Neste Lugar Hoje O culto Em Pro Aleluia Da Fundação Reviver Este culto Aleluia Assistencial A esta Obra Aleluia Da Fundação Reviver Aonde Você Aleluia Glória Deus Pode Estar Ajudando Quando Você Ajuda Nas Quinta Feira Você Está Ajudando A Obra De Deus A Fundação Reviver E Também Associação Reviver Help Não Esqueça disso Nós Temos Estes Cultos Todas As Quinta Feira A Nove Da Manhã A Nossa Irmã Márcia Machado As Quatorze Horas Amém Cada Quinta Feira Tem Uma Irmã De Deus Uma Serva Do Senhor Aqui Trazendo A Palavra E As Dezenove Horas Da Noite A Nossa Irmã Shirley Amém Com Pastor Nilton Que Está Na Direção Deste Culto E Deus Tem Operado Tremendamente Quem Cria Assim Diga Glória Deus Quem Cria Assim Diga Aleluia Então Pega Tua Bíblia Vamos Ler A Palavra De Deus Amém Aleluia Já Gostaria De Cumprimentar De Saudar Os Ouvintes Que Estão Nos Ouvindo Agora Os Ouvintes Que Estão Nos Acompanhando Através Das Redes Sociais Sejam Bem-vindos A Este Culto É Uma Transmissão Ao Vivo Direto Aqui Da Rua Senador Pompeu Número 27 Vamos Ler A Palavra De Deus Um Livro De Marcos Amém Evangelho De Marcos Aleluia Segundo Santo Evangelho De Marcos Aleluia Glória Deus Capítulo Primeiro Versículo 40 Vamos Ler A Palavra Do Senhor Amém Marcos A Palavra De Deus Que Você Seja Bem-vindo A Este Culto Você Do Youtube Do Facebook Nos Acompanha Deixa Bastante Like No Youtube Joinha Compartilha Para os Amigos Para os Conhecidos Que Eu Tenho Certeza Que Deus Ele Vai Falar Com Você Hoje Amém Aleluia Vamos Ler A Palavra De Deus O Livro De Marcos Capítulo Primeiro Versículo 40 Marcos Primeiro 40 Quem Achou Fala Deus Toca Em Mim Com Brasas Do Altar Fala Deus Fala Deus Sim Alegra Atenda Ao Teu Mandar Fala Deus Deus Fala Deus Toca Em Mim Com Brasas Do Aleluia Fala Deus Fala Deus Sim Alegra Atenda Ao Teu Mandar Amém Livro De Marcos Capítulo Primeiro Versículo 40 Que diz Assim A cura De Um Leproso E Aproximou-se Dele Um Leproso Que Rogando Limpondo Esse Joelho Diante Dele Lhe Dizia Se Queres Bem Podes Limpar Me E Jesus Movido De Grande Compaixão Estendeu A mão Tocou Lhe Disse Quer Ser Limpo E Tendo Ele Dito Isto Logo A Lepra Desapareceu E Ficou Limpo E Advertindo O Severamente Logo Despediu E Disse Ele Olha Não Digas Nada A Ninguém Porém Vai Mostra-te Ao Sacerdote E Oferece Pela tua Purificação O que Moisés Determinou Para Lhe Servir De Testemunho Mas Tendo Ele Saído Começou A Proguiar Muitas Coisas E Divulgar O Que Acontecera De Sorte Que Jesus Já Não Podia Entrar Publicamente Na Cidade Mas Conversavam Se Fora Em Lugares Desertos E De Todas As Partes Iam Ter Com Ele Amém Aleluia Levante A tua Palavra E Diga Deus Diga Deus Fala Comigo Nesta Tarde Diga Deus Toca Ao Meu Coração Neste Lugar Amém Pode Se Assentar E Bater Palmas Para Jesus Bem Alegre Pode Se Assentar E Adorar Ao Senhor Com Palmas Bem Alegre Para Jesus Você Pode Dar Melhor Salva De Palma Melhor Glória Melhor Aleluia Neste Lugar Você Veio Aqui Hoje Porque Aleluia Glória Você Sabe Aleluia Que a presença Do Senhor Está neste lugar Porque Porque Muitas Das Vezes Aleluia Nós Falamos Assim Ah Eu Vou Ficar Em Casa Mesmo Para Adorar O Senhor Ah Eu Vou Ficar Em Casa Mesmo Aleluia Vou Orar Em Casa Vou Cultuar Em Casa Mas Eu Quero Dizer Para Você Se Você Tem Saúde Se Você Tem A tua vida Perfeita Vem Para A Igreja Adorar A Deus Porque O Senhor Ele Quer Ver Aleluia Nossa Fé O Nosso Sacrifício Diante Da Presença Dele Porque Não É a Mesma Coisa Meu Irmão Você Fazer Uma Campanha Na Tua Casa Você Orar Dentro Da Igreja Não É a Mesma Coisa Aleluia Você Aleluia Adorar A Jesus Na Tua Casa E Dentro Da Igreja É Totalmente Diferente Aleluia E Quando Aleluia Nós Nos Preparamos Para Vim Adorar Glória Deus É Muito Impedimento É Muita Luta Mas Você Pode Dar Glória Deus Porque Você Está Aqui Hoje Você Pode Dar Uma Aleluia Porque Toda Barreira Caiu Por Terra E Você Está Vitorioso E Vitoriosa Neste Lugar Dá Glória E Bate Palma Para Ele Porque Deus Aleluia Já Te Deu Uma Vitória Por Você Ter Entrado Por Essa Porta Só De Você Passar Por Essa Porta Você Já Recebeu Uma Benção Você Já Recebeu Uma Vitória Você Já Teve Livramento Porque Só Deus Sabe A luta Que Foi Para Você Estar Aqui Talvez Você Nem Tinha Combinado De Estar Aqui Hoje Você Estava Por Aí Mas Deus Tocou Em Você E Falou Vai Lá Aleluia Talvez Aleluia Glória Deus Você Está Aqui Pela Primeira Vez Ou Você Sempre Vem Fazer As Campanhas Adorar A Deus Aleluia E Deus Ele Tem Se Agradado Da Tua Adoração A Ele Aleluia Deus Ele Tem Se Agradado Aleluia De Você Se Dispor Aleluia Da Sua Disponibilidade De Estar Aqui Adorando Ao Senhor Meu Irmão Aleluia Nossa Fé Ela Faz Com Que A Gente Alcance Milagre Aleluia Glória Deus Aleluia Nossa Fé Faz Nós Alcançar A Benção Para Nós Aleluia E É Tão Lindo Porque Não É Só Nós Que Somos Abençoado A Nossa Casa Também É A Nossa Família É Abençoada Até Os Nossos Vizinhos São Abençoados Por Causa Da Nossa Vida Aleluia Por Que Porque Nós Estamos Aqui Orando Apresentando Ao Senhor A Vida Deles Nós Estamos Aqui Orando Apresentando Ao Senhor Aleluia Glória O Teu Esposo A Tua Esposa Está No Local De Trabalho Mas Você Está Aqui O Seu Filho Está No Local De Trabalho É Tua Parentela Mas Você Está Aqui Orando E Deus Ele Vai Lá E Dá O Livramento E Surpreende A Tua Vida Aleluia Coisa Linda Oh Glória Será que Você Pode Entender Quando Aleluia Nós Nos Colocamos Diante Da Presença De Deus E Como Aleluia Nós Acabamos De Ler A Palavra De Deus Aqui No Livro De Marcos Capítulo Primeiro Versículo Quarenta De Uma Cura De Um Homem Leproso Aleluia Aonde Jesus Estava Naquela Época Acontecia Milagre Aonde Jesus Estava Naquela Época Aleluia Acontecia Cura Acontecia Milagre Aleluia A Glória É Deus Jesus Passava Pelos Lugares E O Milagre Acontecia A cura Chegava Aleluia Aquele Que Estava Cego Via Aquele Que Estava Surdo Ouvia Aquele Que Estava Paralítico Voltava Andar Aleluia E A cura Que Aconteceu Foi A cura Deste Leproso Você Aleluia Pode Pesquisar Sobre A Lepra Você Pode Pesquisar Aleluia Que Enfermidade É Essa Aleluia Terrível É Alepra Aleluia A pessoa Que Tem Lepra Aleluia Glória A Deus É Algo Terrível Mas Aleluia Não É Algo Impossível Quando Deus Coloca A mão Ele Cura Aleluia Quando Deus Coloca A mão Ele Cura Glória Não Tem Uma Enfermidade Que O Nosso Deus Não Possa Curar Não Tem Nada Que O Nosso Deus Não Possa Fazer Aleluia O Que Você Veio Buscar Hoje O Que Você Veio Clamar Hoje O Que Você Veio Pedir Hoje O Que Você Veio Aleluia Fazer Aqui Hoje Aleluia Glória Oh Maravilha Você Vem Entregar A Deus A tua Causa Você Vem Entregar Deus Aleluia Aquela Pessoa Na tua Família Você Vem Entregar O Senhor Aleluia O teu Trabalho Que Você Não Está Aguentando A Luta Lá Você Vem Entregar Uma Causa Impossível Na Mão Do Senhor Deus Está Dizendo Para Ti Agora Não Há Nada Impossível Que Ele Não Possa Fazer Pela Tua Vida Ele Vai Te Dar Solução Você Crer Pode Adorar Pode Adorar Se Você Crer Porque Eu Creio Deus Eu Creio Aleluia Glória Eu Creio Que Aquilo Que É Impossível Aos Meus Olhos Aos Olhos Do Senhor Não É Aquilo Aleluia Glória Que É Impossível Para Mim Para Deus Não É Ah Meu Irmão Minha Irmã Aleluia Quantas Coisas O Senhor Tem Feito Por Nós Na Verdade Quantos Livramentos Deus Ele Tem Nos Dado Oh Aleluia Tem Pessoas Aqui Que Você Passou Pela Covid Tem Pessoas Aqui Que Você Venceu A Dengue Venceu H1N1 Você Venceu Tantas Até o Câncer Aleluia E Está Vivo Glorificando O Nome Do Senhor Aleluia A Tua Vida É Um Testemunho Aleluia Glória Deus Tem Coisas Que Deus Permite Na Nossa Vida Para Servir De Testemunho Para Alguém Tem Coisas Que Deus Permite Na Nossa Vida Aleluia Glória Para Que Quando A Gente Venha Contar Venha Falar Alma Se Chegue Aos Pés Do Alma Seja Salvas Aleluia Pelo Nome De Jesus Cristo Por Isso Que Eu Quero Dizer Para Você Aleluia Esta Luta Esta Prova Não É Nada Diante De Um Deus Tão Grande Que Você Tem Diante De Um Deus Enorme Que Você Tem Aleluia Jesus Se Aproximou Se Dele Rogou De Joelho Aleluia Glória Pedindo Para Que Ele Se Aproximou De Jesus De Joelho Pedindo Para Que O Senhor Limpasse Ele Para Que O Senhor Purificasse Ele Ele Queria Ele Precisava Ser Limpo E O Senhor Movido De Íntima Compaixão Tocou Aleluia Glória E Diz Quer Ser Limpo E Tendo Ele Dito Isso Logo A Lepra Desapareceu O Homem Ficou Limpo Na Mesma Hora Quando Jesus Olhou Para Ele Diz Você Quer Ser Limpo Aleluia A Lepra Desapareceu Na Hora Que Jesus Tocou Na Vida Daquele Homem Aleluia Eu Quero Dizer Para Você Aleluia Que Deus Vai Tocar Também Na Tua Enfermidade Deus Vai Tocar Também Na Tua Ferida Aleluia Glória Aquela Ferida Que Está Aberta Sangrando Aleluia Glória A Armalilia Não Tem Como Cicatrizar É Muita Tristeza É Muita Angústia Eu Quero Dizer Para Você Que Deus Está Tocando Agora E Repreendendo A Tristeza Repreendendo A Angústia Colocando Por Terra O Choro Colocando Por Terra A Dor Aleluia E Fazendo Você Meu Irmão Minha Irmã Ser Mais Que Vencedor Em Nome De Jesus Você Creadora Ele Nesta Tarde Bate Palma E Glorifica Ele Oh Maravilha Pode Adorar Mais Com Palmas E Glória Para Ele Aleluia O Que Você Quer Que Eu Te Faça Talvez Deus Está Perguntando Para Você Hoje O Que Você Quer Que Eu Faça Por Você Minha Querida Meu Querido Meu Filho Amado Aleluia Minha Filha Amada Orimian Darabai Aleluia Oh Glória E Que Tu Queres Aonde Está Doendo Aleluia Talvez Eu Posso Olhar Para Você E Eu Não Estou Vendo Nenhum Tipo De Enfermidade Na Sua Vida Mas A Enfermidade É Na Alma É Dentro Do Teu Coração Talvez Aleluia Estou Olhando Para Você Está Tudo Normal Mas Só Deus Sabe A Luta Prova Que Você tem Enfrentado Aleluia Só Que Bom Que Você Chegou Por Essa Porta Hoje Que Bom Que Você Passou Por Este Lugar Hoje Aleluia Glória Que Bom Que Você Chegou Aqui Aleluia Glória Porque Hoje Deus Está Dizendo Para Você Aleluia Seja Curado Deste Mal Aleluia Seja Curado Em nome Do Senhor Seja Curado Em nome Do Senhor Aleluia Eu Vejo Barreira Caindo Por Terra Nesta Tarde Eu Vejo Aleluia Glória O Mal Saindo Lá Da Tua Casa Nesta Tarde Aleluia Eu Vejo O Inimigo Indo Embora Caindo Por Terra E Você Recebendo Teu Milagre Em nome De Jesus Aleluia Glória A barreira Era tão Grande O Impedimento Era Tão Grande Que Estava Fazendo Você Se Prostrar Diante O Impedimento A Luta A Prova Era Tão Grande Que Você Estava Se Arrastando Estava Quase Se Prostrando Aleluia Glória Mas Deus Está Dizendo Para Ti Não Se Prostra Não Se Entregue Olha O Que Eu Tenho Para Ti Aleluia É Maior Do Que Você Imagina É Maior Do Que Você Espera Aleluia Glória É Bem Maior Aleluia Não Sofra Por Aquilo Que Não Deu Certo Não Sofra Por Aquilo Que Era Para Ser E Não Foi Aleluia Se Não Deu Não Aconteceu Não Tenha Problema Não Chore Mais Por Isso Deus Te Deu Livramento E Ele Tem Algo Melhor Para Tua Vida Ele Tem Algo Melhor Para Tua Casa Ele Tem Algo Melhor Para Tua Família Recebe Adorando Está Descendo Do Céu Eu Vejo Descendo Do Céu Pode Bater Palma E Adorar Adora Receba Do Céu Aleluia Oh Glória É Algo Sobrenatural Meu Irmão É Algo Sobrenatural Minha Irmã Aleluia O que Ele Tem Aleluia Como Ele Faz Aleluia Como Ele Faz É Algo Tremendo Aleluia Jesus Nós Não Podemos Entender E Nem Compreender Os Planos Do Senhor Nós Não Podemos Entender E Nem Compreender Os Planos De Deus Esse Homem Leproso Ele Foi Ali Com Fé Diante Do Senhor Aleluia Glória Deus Aleluia Mas Ele Jamais Sabia Que Esse Dia Seria O dia Da cura Dele Deus Determinou O dia De cura Para Tua Vida Deus Determinou O dia De Vitória Para Tua Casa Para Tua Família Deus Determinou Aleluia Glória Eu Quero Dizer Para Você Aba Shri Midiá O inimigo Não quer Que Esse Dia Chega Aleluia O inimigo Não quer Que Essa Hora Chega Rabade Anda Ele Fica Lutando Ele Fica Colocando O mau Pensamento Na Tua Mente Ele Fica Colocando Aleluia Os A De De Aleluia Das Trevas Para Impedir Aleluia Mas Hoje Já Caiu Por Terra Em Nome Do Senhor Hoje Já Caiu Por Terra Em Nome Do Senhor O Que Deus Determinou Para Tua Vida Para Tua Casa Para Tua Família Vai Chegar Em Nome Do Senhor Vai Chegar Porque Eu Vejo Aleluia Acontecendo Aqui Aleluia Pessoas Que Entrou Neste Lugar Sendo Exaltado Por Ele Aleluia Quem Olha Para Você Acha Que Você Vai Continuar Da Mesma Maneira Que Você Vai Continuar Da Mesma Situa Aleluia Não Vai Porque Quem Vai Mudar É Deus Quem Vai Fazer É Deus Aleluia Aquilo Que Ele Começou Ele Vai Terminar Aleluia E Quem Faz A Obra Ele Rabá Rabá De Rabá De Com Marabá Chai Eu Sinto Ele Aqui Será Que Você Está Sentindo A Presença Dele Aleluia Glória Oh Maravilha Meu Deus Aleluia Antes Deste Homem Ser Curado Dessa Lepra Eu Creio Que Ele Foi Um Homem Aleluia Excluído Pela Sociedade Eu Creio Que Ele Foi Um Homem Aleluia Que Ninguém Dava Nada Por Ele Aleluia Glória Mas O dia Dele Chegou A Hora Dele Chegou Aleluia O Momento Dele Chegou Aleluia E Aleluia 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 Tem pessoas Aqui Que você Está orando Por Ente Seu Querido Que Está Enfermo Tem pessoas Aqui Que você Está Buscando A cura Para Alguém Lá Da Tua Casa Deus Manda Falar Para Ti Pode Levar A cura Pode Levar O milagre Pode Levar Aleluia Ele 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 Dando A cura Ele Está Dando Milagre Aleluia Eu Vejo Opressão Caindo Por Terra Depressão Caindo Por Terra Olho Gordo Caindo Por Terra Inveja Caindo Por Terra Macumbaria Caindo Por Terra A macumbaria Já caiu Por Terra Não Adianta Aleluia Levantar Deus Ele Derruba Não Adianta Aleluia Glória Deus Libidiar Abaqueira Abax Sherebediar Não Adianta Aleluia Não Tem Nada Aleluia Que pare A obra De Deus Na tua Vida Não Tem Nada 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 Para os Planos Do Senhor Para Ti Aleluia Tentaram Parar Os Planos De Deus Na Vida Deste Homem Talvez Falando Para Ele Para Não Vai Lá A situação Que Você Está Aleluia Glória Para Todo Mundo Era Impossível Mas Ele Tinha Algo Dentro dele Que O dia Dele Iria Chegar Aleluia Você Entrou Aqui Porque Você Determinou Você Falou Deus Eu Creio Que O meu Dia Vai Chegar Minha Hora Vai Chegar Aleluia Da Porta De Empreu Que Você Está Buscando Da Cura Do Milagre Da Restauração Quantos Estão Buscando Por Concurso Público Bolsa De Estudo Quantos Estão Buscando Aleluia Glória Deus Por Algo Aleluia Glória Que Tem Mil Pessoas Junto Mas Deus Está Falando É Você Que Vai Ser Contemplado É Você Que Vai Ser Contemplada Acredita Meu Querido Acredita Minha Querida Aleluia Deus Faz O De Repente Dele E Você É Contemplado Aleluia Deus Faz Aleluia O Movimento Dele E Algo Acontece Para Te Abençoar Aleluia Para Que Você Seja Surpreendido É Apenas Crer Se Você Crer Você Vai Ver A Glória Do Senhor Bate Palma E Glorifique Ao Senhor Bate Palma E Adore A Esse Deus Aleluia Quem Crer Recebe Milagre Quem Crer Recebe Vitória Aleluia Deus Quem Crer Aleluia Glória Deus Recebe Aleluia Milagre Da Parte Do Senhor Se Você Está Crendo Aleluia Glória Deus No Milagre Se Você Está Crendo Na Cura Se Você Está Crendo Na Restauração Aleluia Já Já Está Começando Acontecer Tem Tem Pessoas Aqui Que Você Tem Feito Campanhas Aleluia Para Alguém Para Essa Pessoa Ser Surpreendido Tem Pessoas Aqui Aleluia Que Você Tem Orado Por Casamentos Deus Deus Ele Está Contemplando Teu Choro A Tua Oração Deus Ele Está Contemplando Aleluia Não Para De Orar Aleluia Tem Pessoas Que Entrou Aqui Por Essa Porta Aleluia Glória Deus Deus Você Está Orando Por Alguém Que Está No Vício Deus Está Visitando Agora Aleluia Glória Deus E Repreendendo Aquele Vício Da Bebida Aquele Vício Do Cigarro Da Prostituição Das Drogas Em Nome De Jesus Aleluia Deus Vai Limpar Aquela Vida Aleluia Louvado Seja O Nome Do Senhor Mas Irmã Lilia É Impossível Irmã Lilia Não Tem Como Algo Acontece Mas Irmã Lilia Eu Já Cansei De Falar Eu Já Cansei De Dar Conselho Eu Não Sei Mais O Que Fazer Aleluia Que Bom Aleluia Que Você Fez Bem Você Aleluia Parou De Falar E Dobrou Teu Joelho E Entregou Nas Mãos Do Senhor Que Bom Aleluia Que Você Falou Deus Eu Fiz Até aqui Pai O Que Eu Pude Fazer Eu Fiz Agora Quem Vai Fazer O Senhor Pai Eu Entrego Nas Tuas Mãos Você Vai Começar A Ver O De Repente Do Senhor Você Vai Começar A Ver A Transformação Do Senhor Você Vai Começar A Ver A Obra Aleluia Que Deus Vai Fazer E Não Se Espante Não Aleluia Porque Vai Ser Nova Criatura Aleluia Vai Ser Novo Vai Ser Nova Para A Glória De Deus Se Você Acredita Bate Palma E Glorifica Ele Vai Ser Novo Meu Irmão Deus Tem O Poder De Fazer Ah O Que Passou Ficou Para Trás Aleluia Glória A Vida Daquele Homem Leproso Aleluia Ele Vai Contar Do Dia Da Cura Para Frente Ele Vai Esquecer O Passado Dele Aleluia De Sofrimento De Dor De Choro Deus Está Falando Com Pessoas Aqui Também Para Você Esquecer Aleluia Glória O Momento De Dor De Choro Passou Deus Tem Algo Melhor Para Ti Aleluia Jesus Deus Tem Algo Melhor Para Você Aleluia Muitas das Vezes Nós Reclamamos Nós Colocamos Deus Na Parede Por Conta De Algo Que Não Deu Certo Por Conta De Algo Que Era Para Tecido Meu Deus Porque Senhora Fulana Conseguiu E eu Não Ciclano Conseguiu E eu Não Aí Deus Olha Para Nós E Fala Oh Quieta Ti Não Era Para Ti Rabadianda Rabaxaya Aí Deus Vira Para Nós E Diga Eu Tenho Algo Melhor Para Você Aleluia Porque Nós Achamos Que Nós Entendemos Os Planos Do Senhor Mas Os Planos De Deus É Maior Que Os Nossos Planos Meu Irmão É Melhores Que Os Nossos Planos Você Tem Feito Um Plano Você Tem Orado Você Tem Chorado Mas Deus Tem Sempre O Melhor Para Te Dar Aleluia Aleluia Diga Deus Seja Feita A Tua Vontade Senhor Não A Minha Mas A Tua Vontade É A Vontade De Deus Porque Talvez Nós Achamos Que Algo Para Nós É Melhor Talvez Nós Achamos Que Isso É Melhor Aquilo É Melhor Mas Deus Fala Não Aleluia Ele Nos Mostra Ele Nos Direciona E Tem Pessoa Aqui Que Deus Ele Vai Abrir O Caminho Você Vai Passar Aleluia Você Vai Passar Louvando Você Vai Passar Adorando E Glorificando O Nome Dele Você Acredita Bate Palma E Glorifica Oh Glória Pode Adorar Pode Bater Palma E Glorificar Pode Bater Palma E Exaltar Eu Sinto Ele Aqui Aleluia Eu Sinto Ele Aqui Tocando Sobre Você Eu Sinto Ele Tocando Na Tua Vida Eu Sinto Ele Curando Aleluia As Feridas Aleluia Tem Pessoas Que Entrou Aqui Triste Amargurada Sabe Por Que Palavras Que Direcionaram Sobre Você Palavras Terríveis E Você Disse Deus Eu Não Aguento Mais E O Senhor Aleluia Está Dizendo Que Essas Palavras De Maldição Vai Transformar Em Bênçãos Palavras Aleluia Glória Deus Ao Contrário Vai Se Em Nome Do Senhor Aleluia Não Se Preocupe Porque Isso Não Vai Ser Impedimento Na Tua Vida Deus Já Fez Cair Por Terra Hoje Deus Já Fez Cair Por Terra Hoje Cortou Laço Deu Deu Livramento O Inimigo Já Caiu Com A Cara No Chão Aleluia O Inimigo Está Com A Cara No Chão Envergonhado Aleluia No Chão E Deus Te Deu A Vitória Em Nome Do Senhor Bate Palma Para Ele Glória Jesus Aleluia Oh Maravilha A cura Que Você Está Buscando Deus Ele Tem Para Te Dar O Milagre Que Você Está Buscando Deus Tem Para Te Dar O Renovo Deus Tem Para Te Dar A Restituição A Restauração Deus Tem Para Te Dar Aleluia E Deus Ele Está Me Revelando Aqui Em Nosso Meio Quatro Pessoas Aleluia Que Você Aleluia Glória Deus Está Levando Hoje Para Tua Casa Uma Restituição Do Senhor Cadê Essas Quatro Pessoas Aleluia Glória Deus É Uma Restituição Que Máscara Branca Vem Aqui Na Frente Do Altar Que Eu Vou Orar Por Você Cadê As Outras Três Pessoas Deus Está Entrando Isso Irmã Vem Aqui Com Uma Restituição Isso Irmã De Blusa Preta Tenta 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 Faltando Mais Duas Pessoas Ainda Deus Ele Quer Te Dar Aleluia Ele Está Entrando Com Restituição Na Tua Vida Eu Não Sei O Que Você Está Buscando De Deus Eu Não Sei O Que Você Está Esperando Mas Deus Ele Sabe Cadê As Outras Duas Pessoas Vai Querer Vitória Vem Aqui Isso Você Vem Aqui Cadê Outra Pessoa Vai Querer Aleluia A Restituição De Deus Hoje Está Chegando Sobre A Tua Vida Pai Restitui Deus Sobre A Vida Dele Pai Repreende Todo Mal Deus Restitui Agora Pai Repreende Todo Mal Restitui Pai Sobre A Vida Da Tua Serva E Repreende Todo Mal Restitui Pai Sobre A Vida Da Tua Filha E Repreende Todo Mal E A Igreja Bate Palma Neste Lugar Aleluia Tem Uma Pessoa Que Você Entrou Aqui Aleluia Desesperado O Teu Coração Estava Muito Aflito Mas Deus Aleluia Ele Já Tocou Em Você E Você Já Está Diferente Mas Deus Aleluia Glória Deus Ele Quer Que Eu Coloque A Minha Mão Sobre A Tua Cabeça Para Confirmar O Milagre Sobre A Tua Vida Cadê Você Que Está Aqui É Uma Algo Que Estava Aleluia Te Aprisionando Tão Grande Vem Aqui Senhora Bate Palma Para Jesus Igreja Bate Palma Para Jesus Porque Esse Mal Já Caiu Por Terra Deus Já Quer Confirmar A Vitória Sobre A Tua Vida Pode Adorar A Ele Igreja Com Palmas Bem Alegre Para Jesus Pai Eu Coloco Minhas Mãos Sobre A Vida Da Tua Serva Sai Da Vida Dela Espírito Do Engano Da Tristeza E Da Angústia Agora Eu Repreendo Sai Daí Olha Igreja Satanás Tentando Lançar Tristeza No Coração Dela Olha Angústia Que Essa Mulher Estava Sentindo Sai Daí Agora Diga Igreja Saia Diga Igreja Levante A tua Mãe Diga Sai Da Vida Dela Sai Da Vida Dela Agora Sai Da Da Angústia Sai Da Vida Dela Toda Angústia Sai Agora Sai Agora Dá O teu Grito De Derrota Demônio Sai Em nome De Jesus Diga Amém Querida Diga Amém É Uma Angústia Muito Grande É Um Desespero Muito Grande Que Nada Está Bom Né Senhora Mas Respira Aliviada Faça Assim Respira Aliviada Está Aliviada Agora Está Aliviada Então Recebe A tua Vitória Receba A tua Vitória Pode Bater Palmas Para Jesus Olha O que Deus Faz Aleluia Bate Palma Para Ele Glória Aleluia Jesus Tem Uma Pessoa Que Está Aqui Aleluia Glória Deus Louvado Seja O Nome Do Senhor Que Deus Aleluia Glória Deus Está Me É É Livramento Aleluia De Alguém Aleluia Louvado Seja O Nome Do Senhor Pular Aleluia Ali Dentro Do Teu Quintal E Querer Fazer Algo Ali Na Tua Casa Deus Está Dando Livramento E Para Essa Pessoa Saber Que Deus Está Falando Aleluia Contigo A Tua Casa Aleluia Tem Um Muro Mas Esse Muro Não É Muito alto E Você Muitas Às Vezes Já Olhou E Diz Todas Vez Que Você Vai Sair Deus Dá O Livramento Senhor E Deus Está Dando Livramento Aleluia Lá Agora Na Tua Casa Cadê Você Que Está Aqui Você Crê Aleluia Que O Livramento De Deus Chegou Você Crê Aleluia Pode Receber Aleluia O Livramento Do Senhor Cadê Aleluia Outra Pessoa Pode Receber Era Uma Pessoa Mas Se Você Crê Recebe O Livramento Deus Soi Lá Recebe Em Nome De Jesus Oh Pai Confirma O Teu Milagre Sobre A Vida Do Teu Sérgio Em Nome Do Senhor Bate Palma Para Jesus Pode Bater Palma Para O Senhor Aleluia Glória Tem Uma Pessoa Que Está Aqui Aleluia Jesus Que Você Aleluia Está Para Fazer Uma Prova Aleluia Eu Não Sei Qual Prova É Você E Deus Sabe Mas Deus Ele Vai Ser Contigo Cadê Você Que Está Aqui Recebe A Tua Vitória Em Nome Do Senhor Deus Vai Ser Contigo Tira A Preocupação Da Tua Mente Oh Glória Deus Depois Só Volta Para Contar O Milagre A Vitória Que Deus Operou Pode Bater Palma Igreja Pode Adorar Igreja O Senhor Está Aqui Nesta Tarde Aleluia Oh Maravilha Meu Deus Tem Uma Pessoa Que Está Aqui Aleluia Que Você Disse Deus Eu Preciso Dessa Resposta Eu Preciso Desse Milagre Cadê Essas Duas Pessoas Deus Manda Dizer Para Você Que Ainda Não É O Momento Aguarda Mais Um Pouco Porque Tem Coisas Que Nós Pedimos A Deus E Deus Ele Está No Tempo Dele Não É No Nos Tempo Oh Glória Se Nós Esperarmos A Obra Ela É Completa Cadê Essas Duas Pessoas Recebem Nome Do Senhor Aguarda Mais Um Pouco Cadê Você Aleluia Está Faltando Mais Uma Não É Não É Receba Pela Fé Receba Pela Fé Você Diz Deus Eu Preciso Lá Traz Recebe Bate Palma Em Nome Do Senhor Deus Vai Dar No Tempo Dele Na Hora Dele Aleluia Glória Não É No Nosso Tempo Tem Uma Pessoa Que Está Aqui Ainda Que Deus Ele Manda Falar Para Você Aleluia Tomar Cuidado Porque O inimigo Aleluia Glória Jesus Ele Tem Aleluia Glória Louvado Seja O nome Do Senhor Rugido Como Leão Tentando Aleluia Destruir Aleluia Alguém De Dentro Da Tua Casa Mas Você Tem Aleluia Glória Deus Mas Como A Irmã Lívia Tomar Cuidado Porque Aleluia Glória Deus Muitas Vezes Não É De Muito Falar Que Aquela Pessoa Vai Aleluia Tomar Uma Decisão Deus Quer Que Nesse Momento Você Se Cale Cadê Você Que Está Aqui Recebe Lá Vitória Recebe Lá Em Nome Do Senhor Pode Tomar Posse Aleluia Bate Palme Glorifica Pode Bater Palme Adorar Ao Senhor Aleluia Deus Glória É Tempo De Todas As Coisas Irmãos É Tempo De Falar É Tempo De Se Calar É Tempo De Plantar De Colher É Tempo Para Tudo E Tem Uma Pessoa Aqui Que Deus Manda Falar Para Você Que O Tempo Da Bonança Está Chegando Na Tua Casa O Tempo Da Bonança Está Chegando Na Tua Na Tua Mão Recebe Pode Bater Palma Para Jesus Aleluia Pode Bater Palma Glorifica Oh Glória Glorifica O nome Do Senhor Ele Está Aqui Aleluia Tem Uma Mulher Aqui Que Eu Vejo Deus Tocando No Teu Útero Eu Não Sei O Que Acontece Aleluia Mas As Dores São Insuportáveis Deus Está Tocando Hoje Cadê Essa Mulher Que É A Vitória Da Parte Do Dá Tua Mão Receba Em Nome Do Senhor E Pode Bater Palma Para Jesus Aleluia Glória Tem Uma Pessoa Que Está Aqui Hoje Que Deus Está Aleluia Curando Você Da Insônia Você Deita Na Cama Para Dormir E Não Dorme Recebe A Vitória Oh Maravilha Meu Deus Pode Deitar E Dormir Tranquilo Porque Deus É Contigo Deus Está Neste Lugar Tem Glória Deus Na Igreja Tem Aleluia No Meio Da Igreja Aleluia Louvado Seja O Nome Do Senhor Tem Uma Pessoa Que Está Aqui Aleluia Glória Deus Que Deus Manda Falar Para Ti Aleluia Que Ele Está Dando Livramento Lá No Local de Trabalho Aleluia Oh Glória Recebe Livramento De Deus Aleluia O Olho Gordo Do Inimigo Quer Fechar A Porta Mas Deus Não Vai Deixar Cadê Você Aleluia É Isso Pode Receber O Olho Gordo Caiu Por Terra Eu Vi O Olho Gordo Aqui Só Em nome De Jesus Só Em nome De Jesus Aleluia Já Caiu Por Terra Aleluia Glória A Porta Que Deus Abre O Homem Não Pode Fechar Aleluia Glória Pode Tentar Pode Pelejar Mas Não Fecha Não Fecha Aleluia Tem Uma Pessoa Que Está Aqui Aleluia Glória Jesus Oh Glória Uma Irmã Que Eu Vi Aleluia Glória Deus O Teu Cabelo Caindo Muito Irmã Aleluia Ah Meu Deus Do Céu Você Desespero Mas Deus Está Falando Hoje Eu Toco No Teu Cabeludo Cadê Você Recebe Irmã Tua Vitória Bate Palma Para Jesus Olha Eu Tocando Olha Eu Tocando Na Tua Vida Como Eu Toco Aleluia Glória Receba Palma Uma Vitória Viu Pode Receber Uma Vitória De Jesus Deus Vai Dizer Que Não Vai Ficar Por Isso Mesmo Não Viu Ele É Deus Aleluia Que Promete E É Deus Que Cumpre Pode Contar Aleluia Que Vai Ser Meses Para Você Receber Esta Vitória Em Nome De Jesus Cadê A Palma Cadê Glória Da Igreja Aleluia Glória Deus Está Neste Lugar Aleluia Maravilha Tem Uma Pessoa Aqui Aleluia Que Você Aleluia Glória Deus Está Apresentando Uma Pessoa Da Tua Casa Que Essa Pessoa Aleluia Glória Deus Está Passando Por Um Processo Difícil E Você Vem Na Situa Nessa Pessoa Você Está Orando E Fazendo Campanha Por Essa Pessoa E Deus Manda Dizer Que Vai Mudar O Quadro Vai Mudar História Cadê Você Que Está Aqui Oh Aleluia Não É Isso Irmãzinha De Óculos Pode Receber Vai Mudar O Quadro E A História Pode Bater Palma E Glorificar Igreja Eu Sinto Deus Neste Lugar Pode Ficar De Pé Amém Aleluia Fique De Pé Aleluia Glória Deus Eu Quero Que Você Pega Teus Pertences E Vem Aqui Pra Frente Amém Que Agora Aleluia Glória Deus Nós Vamos Orar Pelo Sexto E Já Orar Por Vocês Vem Aqui Pra Frente Amém Aleluia Glória Deus A Nossa Irmã Paloma Vai Fazer Essa Oração Que Ela Está Aqui Com Hoje Ela Vai Orar Aqui Em Favor Dos Sextos Em Favor Dos Ouvintes Que Estão Em Casa Pelo Youtube Facebook E Depois Levante Pro Céu Agora Que Nós Vamos Fazer Esta Oração Amém Eu Tenho Certeza Que Deus Ele Vai Te Honrar Quem Crê Assim Diga Glória Deus Essas Orações A gente Faz Toda Quinta Feira Em Favor Do Sexto E Deus Ele Tem Honrado Igreja Deus Ele Tem Abençoado Aleluia A vida De Muitas Pessoas Vamos Receber A Serva Do Senhor Que Vai Fazer Esta Oração Com Todos Vocês Amém Com palmas Bem alegre Para Jesus Aleluia Glórias A Deus Amém Comprimente Amada Igreja Com a Gloriosa Paz Do Senhor Jesus Amém Igreja Amém Igreja Quem Está Alegre Com a Presença Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Levanta Tuas Mãos Quem Vem Adorar O Senhor Nesta Tarde Pedir Socorro A Ele Porque Ele É O Dono Do Socorro Ele É O Dono Do Milagre Ele É O Dono Da Tua Resposta Ele É O Dono Que Responde A Tuas Orações Aleluia Levanta Tuas Mãos Em Nome De Jesus Irmã Eu Já Orei Mas Nós Vamos Orar Mais Porque Nessa Oração Deus Vai Visitar Mais A Tua Família Deus Vai Abrir Porta Deus Vai Curar Deus Vai repreender Todo Mal Contra Tua Vida E Contra Tua Casa Contra Todos Aqueles Que Você Dobrou O Joelho Nesta Tarde Pediu Ajuda O Senhor Amém Em Nome De Jesus Toda Igreja Dando Glória 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 Deus Amoroso Pai Jesus Querido Jesus Bendito Na Mesma Confirmação Oh Pai Da Tua Serva Que Está Aqui Senhor Em Oração Pela Tua Igreja Em Oração Pelo Teus Filhos Em Oração Senhor Por Todos Que Estão Presente Oh Jesus Querido Oh Pai Bendito Eu Quero Levantar Minhas Mãos Diante De Ti Oh Pai Para Te Pedir Graça Em Misericórdia Senhor Pela Vida Do Teu Povo Pela Vida Jesus Querido Desta Família Meu Pai Que Aqui Se Encontra Senhor Vai Repreendendo Todo Mal Agora Vai Repreendendo Toda Obra Do Maligno Do Daquilo Conmigo Ganharte Senhor Para Destruir Senhor Da Glória Esta Família Para Destruir Senhor Da Glória Esta Casa Este Lá Senhor Ah Jesus Querido Pai Bendito Meu Deus E Meu Senhor Porque Eu Creio Meu Senhor No Teu Poder Eu Creio No Teu Milagre Senhor Oh Jesus Querido Vai Derramando Senhor Agora A cura A manifestação Do Teu Poder Obre Estas Vidas Agora Senhor Ah Senhor Multiplica Multiplica Senhor A saúde Na vida De Cada Um Vai Repreendendo Meu Senhor O Devorador O Migrador Senhor Nesta Vida Que Tem Ajudado A Tua Obra Pai Vai Jogando Por Terra Todo Mal Jogando Por Terra Todo Mal Todo Levante Do Inimigo Todo Levante Satânico Contra Essas Vidas Agora Senhor Oh Jesus Querido Pai Bendito Vai Colocando As Tuas Mãos De Fogo Poder E Glória Obre Essas Vidas Agora Pai Vai Curando Vai Repreendendo No Teu Nome É Poder Senhor Ah Jesus Querido Pai Maravilhoso Estende As Mãos Aqui Derrama Teu Sangue Carmesis Senhor Oh Jesus Querido Oh Deus De Poder Glória Ajuda O Teu Povo Vai Tocando Em Cada Pedido De Oração Vai Respondendo Com Fogo Cada Vida Aqui Senhor Eu Te Pede Bênção Eu Te Pede Vitória Eu Te Pede Transformação Libertação Para Sua Casa Para Seus Filhos Para Sua Família Meu Deus E Meu Senhor Tu És O Deus De Poder Tu És O Deus Que Toca Nesta Tarde Tu És O Deus Que Opera Milagre Meu Pai Ajuda Jesus Querido Que Essas Vidas Meu Pai Possa Ter Resposta Do Céu Oh Jesus Querido Nós Não Somos Nada Mas Nós Precisamos Do Teu Poder Senhor Ajuda Meu Senhor Da Glória Opera Teu Milagre Senhor E Confirma Vitória Em nome Do Teu Filho Amado Jesus Cristo Amém Igreja Irmãos Só um minutinho Pode ficar aqui na frente No nome de Jesus Diga glória a Deus Quanto sente a presença do Senhor aqui Diga eu creio Que eu já recebi A minha vitória Amém Irmãos Quando a irmã Lili estava pregoando a palavra de Deus aqui no Santo Altar E eu estava ali sentada E o Senhor me trazia o nome de uma pessoa Por nome de Gabriel E eu vi esse nome bem grande na minha frente Eu fechei meu olho e tornei a ver novamente E o Senhor falava pra mim Minha serva Fala pra esta pessoa que eu estou livrando Gabriel Pode receber a vitória e glorificar o nome do Senhor O Senhor manda dizer para duas pessoas aqui nessa Tarde que a barreira caiu A barreira estava de pé diante de ti Até o momento que tu colocou teus pés aqui Mas eu vi a barreira caindo Porque você orou e clamou o Senhor Onde está o Senhor é um Pode receber de preto lá Recebe e glorifica o nome do Senhor Será que eu posso ouvir um glória pra Jesus? Aqui tem uma mãe Entrou por essas portas nessa tarde preocupada Como uma pessoa da tua família Um filho teu E o Senhor diz assim Não te preocupa do teu filho cuido eu Diz o Senhor Onde está essa mãe? Eu quero a mãe Não é a senhora não Poderia dizer Onde está essa mãe? Você também não é A mãe pode receber a senhora Glorifica o nome do Senhor Dê uma glória pra Jesus Porque Deus está visitando o teu filho E está dando vitória Tem uma pessoa em nosso meio Me revela o Espírito Santo de Deus Que por esses dias você sentiu um tremor Em um lado das tuas pernas E o Senhor disse Eu o Senhor estou te dando o livramento Não é a irmã Aqui Levanta sua mão com fé Assim ó O inimigo vê que a senhora está saindo Levando a sua vitória nessa tarde E glorifica o nome do Senhor Aleluia Quando a irmã Lília pregoava O Senhor me trazia quatro pessoas E o Senhor dizia Faz essa pergunta Pra essas quatro pessoas Até quando tu vai estar brincando De entrar em porta em porta E nunca fazer aquilo que eu te chamei Para fazer nessa terra Quatro pessoas Ou seja, irmão Deus não é Deus de cobrar Mas Ele faz nos lembrar Que Ele me chamou a mim Chamou a você Para fazer algo pra Ele nessa terra E Ele está te lembrando Até quando Você vai ficar nessa de entrar E sair E não fazer aquilo que Ele te chamou Para fazer nessa terra Quatro pessoas Aleluia Um é um Senhor O Senhor está parado Faz a obra Está faltando mais três pessoas Mas irmão Ninguém me dá A senhora recebe Está faltando a terceira pessoa São quatro pessoas Diz o Senhor Jesus Isso Recebe em nome de Jesus Falta a outra pessoa São quatro Só três me levantam a mão Não quer? Eu vou passar a revelação do Senhor Não quer? Recebe, Senhor E glorifica o Senhor Exalta o nome do Todo-Poderoso Aleluia O Senhor está visitando uma pessoa Entre 17 anos A 52 anos E o Senhor diz Só estou dando um livramento E fechando a sepultura É um parente teu Que está enfermo E o Senhor está visitando E dando vitória E fechando a sepultura Não é a senhora, não Esta pessoa tem entre 17 A 52 anos Está enfermo Você por esse dia Poderia receber uma ligação Mas por você estar aqui Deus diz Eu estou fechando a sepultura E dando vitória Onde está esta pessoa? Onde? Recebe, Senhora Mas com fé, ó Levanta a sua mão E glorifica o nome do Senhor Porque Deus Ele está te entregando Esta vitória Aleluia Aqui tem uma pessoa Me revela o Espírito Santo de Deus O Senhor disse assim, ó Esta pessoa Fez um voto comigo E disse Diante de mim, ó Se eu ganhar essa bênção Eu vou dar para o Senhor Isso E você ganhou a bênção Mas cadê o que você prometeu a Deus? O Senhor não está te cobrando Mas Ele está te lembrando Aleluia Onde está você? Deus te deu a bênção Deus te deu a vitória E você esqueceu Onde está você? Ah, não vou levantar a mão Nem precisa Porque você conhece, né? Você sabe que Deus falou contigo Que te daria a bênção E Ele te deu Porque Ele é Deus Ele não é um homem que falimente Jesus fala e entrega a vitória Onde está você? Não quer? Não Eu vou passar a revelação Do Espírito Santo de Deus Aleluia Senhor, levanta a sua mão, Senhor Isso, Senhor mesmo O Senhor Jesus está tocando no seu coração Você crê? Eu vi o seu coração Como que fosse Você sentindo uma fisgada muito forte E o Senhor disse Nesta tarde eu estou tocando no coração dele E dando saúde O irmão crê? Levanta a sua mão E receba a vitória E o livramento de Deus Para a tua vida Amém? Glória a Jesus Quatro lá O Senhor tentando com providência Dentro desses quatro lá Você tem passado uma necessidade Muito mesmo Mas o Senhor diz Eu sou o Deus O teu Senhor O teu Pai O teu amigo verdadeiro E estou entrando dentro deste lar Entregando vitória Quatro lá Um é o irmão Está faltando A senhora é a segunda Está faltando Não São quatro Está faltando duas pessoas Não quer? Receba a senhora Está faltando a quarta pessoa Última vez eu te chamo Não quer? Não Não é o Senhor Última vez eu te chamo Não quer? Não Não é a irmã não Aleluia As palmas Pode glorificar o nome Do Senhor Jesus Aleluia O Senhor está visitando Uma pessoa por nome De Fabiana E está dando um livramento Para a Fabiana É da tua família Fabiana É Fabiana Deus está dando um livramento Em um ponto de ônibus Para a Fabiana A senhora quer Pode receber E glorificar o nome Do Senhor A igreja não dá glória A igreja não glorifica A igreja não exalta O Senhor Jesus está aqui Para ouvir o teu glória Aleluia Senhora Deus está fechando A sepultura em um dos teus Amém? Eu olhei para a senhora E vi um caixão na frente da senhora Para mim irmã Não é para uma pessoa Da tua família Mas eu vi assim O Senhor fechando E dando vitória A senhora crê? Ah irmã Não creio não Porque a irmã Não é eu que estou falando não Mas é o Pai E o Filho E o Espírito Santo Pode receber e glorificar O nome do Senhor Jesus Aleluia Glórias a Deus Aqui tem uma pessoa Você está pedindo o Senhor Cura para tuas vistas Ah Jesus Olha aqui para mim também Porque eu preciso Uma pessoa Quero cura para minha vista Lá Recebe meu querido Vem para frente Glorificar o Senhor Vem para frente Exaltar o nosso Deus Aleluia Diga glória a Deus Diga só o Senhor é Deus Diga só Deus é o Senhor Aleluia Aqui tem três pessoas Me revela o Espírito Santo de Deus O Senhor diz assim Para ti Madrugada é hora De orar diante de mim Madrugada eu quero ouvir A tua oração Na madrugada eu quero ouvir O teu clamor diante de mim Porque eu vi essas três pessoas De joelho E a tua oração subindo O Senhor respondendo a tua oração Lá é uma Pode receber Está faltando a segunda pessoa Não Não Aqui Sim jovem Levanta tua mão assim Lá atrás Isso pode receber A terceira pessoa Está faltando Sim o Senhor Pode receber E glorifica o nome Do Senhor Jesus Exalta o Senhor Aleluia Tem uma pessoa Você foi Olha Alguém chegou para você E você já ouviu o comentário Ó Vou pedir a casa Porque não tem sido fácil Você não tem conseguido Pagar esse aluguel Mas o Senhor diz Se tu crer Eu sou o teu pai E o teu amigo Eu vou trabalhar Naquele coração Para que tu fique Naquela casa Até eu te dar Uma moradia Para tu morar Onde está você Onde está você Você paga aluguel Mas o Senhor Vai te dar vitória O Senhor vai te dar vitória Naquela casa Irmão Não quer não Vou passar a revelação Mas não é a minha irmã não A pessoa está aqui Na minha frente Ó Você paga aluguel A casa não é tua Mas o Senhor vai te dar A vitória Em nome de Jesus Não quer Eu te chamo Não é a senhora não Eu te chamo em nome do pai Em nome do filho Não é o irmão não Está aqui ó Na minha direção aqui ó O Senhor está aqui ó Quando a mão levanta irmão O sinal do Espírito Santo Revela para nós Amém Glória a Jesus As palmas Engradecem ao nosso Deus Aleluia Glória a Jesus Esta pessoa entrou aqui Por essas portas E fez um voto com Deus Senhor Eu só quero que o Senhor Vinha libertar das drogas E o Senhor manda te dizer Nesta tarde Eu liberto Se tu crer Verá a minha glória Tudo é possível que crer Não é irmão É uma das especialidades de Deus Né É Deus É porque Ele tem poder Para sabe Fazer coisas grandes Na minha vida E na tua vida Você diz Senhor Eu só quero que liberte Aquela vida Deus vai libertar Senhora levanta Vem agradecer ao Senhor Porque Ele é Deus de libertação Ele é Deus de cura Ele é Deus de salvação Aleluia Mas para que Ele faça isso É necessário eu crer Aleluia Não adianta Eu prego a tarde inteira aqui E você não crer Na palavra de Deus Aleluia Amém igreja Meu Deus A hora já se foi Irmão Levante nas suas mãos Posso pedir os votos Irmã Lília Os votos As ofertas O seu dízimo também Mas irmão Posso dar Claro Pode